Tudo bem com vocês? Eu tô bem? Espero que vocês estejam bem, tá bom? Vocês são preciosos pro Senhor e pra mim. Vocês fazem parte da minha vida porque tudo eu passo pra vocês e vocês passam pra mim. Gente, eu quero mostrar pra vocês hoje um docinho que eu fiz. Não é todo mundo, sabe? Que conhece. Olha como o nosso Deus é maravilhoso. Olha essa laranjinha, tá vendo? É Kim Kahn o nome dela. Olha que linda que é. Tá vendo? Não sei se... Tem gente que não conhece. Eu vou cortar ela pra vocês verem. Ó. Ui, caiu aqui dentro. Deixa eu tirar. Ó, eu fiz o doce dela. Deixa eu pôr aqui pra vocês verem. Olha. Tá vendo? É uma laranja. Só que ela é pequenininha. Você come ela com casca e tudo. Olha. Tá vendo? É uma delícia essa laranjinha. Com casca e tudo. Ela tem muita vitamina C. Tá? Pode comer com casca, tudo. É uma delícia. E eu fiz ela... Deixa eu pôr ela aqui. Que eu quero mostrar pra vocês. Ó. Eu fiz um doce dela, ó. Eu lavei ela bem lavadinha. Deixa eu ver aqui. Isso. Ó. Eu já tirei do fogo e deixei esfriar. Eu lavei ela bem lavadinha e cobri ela com uns dois dedos acima com água. Água filtrada, tá? Aí eu pus também, ó, um pedaço de canela. Aqui, ó. Um pedaço de canela. E eu coloquei ela na calda. Eu coloquei mais ou menos, pra esse tanto aqui, ó, um copo de açúcar. Tá bom? Ó. Aqui tem mais ou menos meio quilo de laranjinha. Eu deixei ferver, ferver e virou esse doce. Eu tenho que fazer tudo meio rápido por causa do meu vídeo que pode acabar. Olha. Aí eu deixei ferver na calda. Até que ela ficasse bem molinha. E a calda ficasse grossa. Agora eu já tô pondo aqui nesse vídeo. Você deixa ela ferver na calda, tá bom? Lava bem lavadinha. Põe na calda. Põe canela. Põe cravo. Tá? Pra meio quilo de quincão, dessa laranjinha, você pode colocar um copo de açúcar, um pedaço de canela. Aí você deixa que ela vai cozinhar. Olha aqui. E eu tenho essa outra aqui, ó. Que eu fiz em banha-maria, ó. Tá vendo? São dois litrozinhos que eu fiz, ó. De doce de laranja quincão. Pessoas queridas do Senhor, nunca se esqueça que Deus está no controle de todas as coisas. Tá bom? Olha aqui, ó. Quincão. Doce de laranja quincão. É mini laranjinhas. Olha que bonitinha que é. Tá? E você não precisa tirar a semente dela. Olha aqui. Tá bom, minha gente? Agora aqui eu vou deixar em banha-maria os 15 minutos ou menos. Só pra lacrar o vidro. Tá bom? Qualquer coisa se põe no comentário. Dá o seu joinha. Se inscreva. Tá bom? Assiste o vídeo até o final. Os comerciais de preferência pra me ajudar. Beijo no coração de vocês. Eu amo vocês. Não se esqueça. O Senhor está no controle de tudo que a gente faz. E Ele não deixa vir provação maior do que a gente não possa suportar. Nós suportamos porque nós temos o Senhor. Ele cuida de nós. Olha aqui. Doce de quincão. Tá? Você vai lavar bem ela. Vai pôr numa vasilha. Cobrir os dois dedos acima de água. E deixar ferver com um copo de açúcar. Pra meio quilo dessa laranjinha. Tá bom? Deixa ferver até engrossar a calda. Engrossou, deixa esfriar e põe no seu vidrinho. Tá? Beijo no coração de vocês. Não se esqueça. O Senhor está no controle de tudo. Viu? Olha aqui. Lindo, né? Ó. Beijo, minha gente amada. Eu amo vocês. Tchau.